Vou pregar agora é inspirada por ele E o pregador que vai pregar é dele e estar na mão dele Tudo aqui é dele e para ele são todas as coisas A Jesus Cristo, somente a Jesus Seja dada toda glória, toda honra e todo louvor Confesso aos irmãos que estou 100% dependente na mão do Espírito Santo E eu preciso que o Espírito de Deus me ajude A pregar a palavra dele por mais uma vez Mas o Flamarion, muito obrigado Deus seja louvado Participar do encerramento do Labaretas é uma honra Como eu disse ontem, nunca imaginei que estaria aqui Mas Deus faz surpresa Obrigado de coração I love you Deus continue abençoando Bispo Alme Reis Que honra estar com o senhor aqui também Uma honra você ouvir Estava passando ali pela internet Eu já estava ali dentro lá Quando o couro estava comendo aqui Deus seja louvado pela vida do senhor É seu filho Deus seja louvado pela vida dele também Aos nossos pastores, esses homens de Deus que estão aqui Uma honra estar com vocês aqui Como todos Deus seja louvado pela vida de vocês Obrigado Em nome do senhor Jesus Deus continue abençoando a vida de todos vocês Para a glória de Deus Fiquemos de pé ou sentado Abra sua bíblia Do capítulo 6 De Josué Livro de Josué Capítulo 6 Capítulo 6 Capítulo 6 Quantos acharam? Ora Jericó Acerrou-se E estava acerrada Por causa dos filhos de Israel Ninguém saia e ninguém entrava Então disse o senhor a Josué Olha Tenho dado na tua mão a Jericó E ao seu rei E aos seus valentes e valorosos Vós, pois, todos os homens de guerra Rodeareis a cidade Cercando a cidade uma vez Assim fareis por seis dias E sete sacerdotes levarão sete buzinas de chifre de carneiro Diante da arca E no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes E os sacerdotes tocarão as buzinas E será que tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro Ouvindo vós o sonido da buzina Todo o povo gritará com grande grita E o muro da cidade cairá abaixo E o povo subirá nele Cada qual frente de si E você diz amém Tome seus assentos Meus irmãos Moisés era mordo Moisés Já não estava mais vivo E Deus agora Coloca Josué como seu sucessor Josué que era Uma espécie de general Ou capitão do exército de Moisés Foi um líder constituído por Moisés Para lutar contra os amalequitas Olha que coisa interessante Era um líder Constituído por Moisés Mas só Que Josué Josué era líder de um exército Mas Deus estava preparando Para que ele se tornasse líder de uma nação Vou repetir mais uma vez Ele era líder de um pequeno grupo Mas Deus estava preparando ele Para se tornar líder de uma nação Quando eu sou fiel no pouco Deus trabalha para me colocar no mundo A fidelidade que eu presto a Deus E a quem me constituiu Isso faz com que Deus se agrade de mim Não desejar o lugar do outro Mas ser fiel Aquilo que você foi colocado em suas mãos Para fazer Porque tudo quanto vier a suas mãos Você realiza conforme as suas forças Josué foi esse homem E Josué precisava agora entender Que Deus também era com ele Tanto que chega no capítulo De número 1 verso 7 Deus abre a boca no capítulo 1 verso 9 E diz Não te mandei eu Esforça-te e tem bom ânimo Não pasme e nem te espante Porque o Senhor teu Deus é contigo Por onde quer que andares Você não pegou Por isso não deu glória Eu sou contigo Por onde quer que andares Sabe o que Deus está dizendo para Josué Os deuses vizinhos não andam com eles Os deuses dos amorreus não andam com eles Os deuses dos filisteus não andam com ele Mas eu andarei contigo Por onde quer que tu andares Eita glória Você não pegou Quem obedece a Deus não anda sozinho Quem obedece a Deus Deus não deixa ele andar sozinho Então eu vou mais longe agora Nem todo lugar que eu vou Deus vai comigo Mas todo lugar que Deus manda eu ir Ele me acompanha Oh glória A Bíblia diz que o Senhor fala para ele Ele te esforça-te e tem bom ânimo Porque eu sou contigo Josué sabendo disso Josué vai preparar agora os espias Porque a terra foi dada a Josué Mas Josué precisava fazer com inteligência A tomada da terra prometida Olha para mim Josué precisava ter inteligência e sabedoria Para tomar o lugar que Deus queria Para tomar posse daquilo que Deus queria E a Bíblia vai dizer Que os espias quando foram espiar a terra A Bíblia vai dizer agora Que eles entraram dentro da casa da prostituta Rahab Entraram onde? Dentro da casa da prostituta E a Bíblia diz que o rei de Jericó Ficou sabendo Que os dois espias estavam lá Só que a Bíblia diz que quando o rei enviou Os soldados para prender os espias Diz a Bíblia que Rahab a prostituta Escondeu os servos do Senhor Na parte do telhado Diz a Bíblia sagrada que quando eles bateram na porta Cadê os homens que entraram aí amando de Josué? A Bíblia diz que a prostituta disse a verdade Eles até estiveram aqui Mas enquanto eu dormia pela madrugada Eles se levantaram, abriram a porta e foram embora Eles foram por aí E diz a Bíblia que quando os soldados foram atrás dos espias Diz a Bíblia que Rahab a prostituta abriu a boca e disse assim Eu sei E todo o meu povo sabe Que o Deus de Israel entregou essa cidade na mão de vocês Varão do céu Você não pegou né Tem coisas que você nem tomou posse ainda E tem gente que já sabe que é seu Oh glória Tem coisas que não está nem na tua mão ainda Mas tem gente que já sabe que é sua Tem gente que já sabe que lhe pertence Oh não Agora pega isso aqui para ver se tu dá glória Ela está dizendo assim É de vocês porque o Deus de Israel entregou na mão de vocês Oh glória Tem coisas que você não vai tomar pela força Tem coisas que não é porque você quer Que você vai ter Tem coisas que você vai ter Porque Deus é que vai te dar Oh glória Você pode abrir a boca para dar o primeiro glória para a gente A primeira palavra profética que eu lanço aqui no final do labareto é essa Tem coisas que você vai ter Porque você vai conquistar Mas tem outras que você vai ter Porque Deus vai dar a você Eita glória Agora peita Jesus do céu Eu vou falar Sabe o que que Raab está dizendo agora? Deus está dando para vocês o que ninguém conquistou até hoje Ninguém conseguia conquistar Jericó Era uma cidade intransponível Ou seja, era impossível Você não pegou Por isso não deu glória Deus vai entregar o impossível na tua mão Porque o impossível para mim é impossível Mas para Deus Todas as coisas são possíveis Eita glória Eu vou falar para ver se tu pega Deus vai entregar na tua mão ainda Antes que termine este ano Deus vai entregar na tua mão O que muitos tentaram e não conseguiram Oh glória Tentaram e entraram em Jericó e não conseguiram Tentaram vencer naquela cidade e não conseguiram Mas o Deus que criou o céu e a terra Falou que vai te dar O que ninguém ainda havia conquistado Aleluia Aleluia Aí Rahab abriu a boca e disse assim Eu sei que Deus deu essa cidade E os moradores O rei E todos que habitam aqui Porém quando vocês tomarem essa cidade Poupe minha casa Poupe minha família E os homens disseram assim Há um fio de escarlata Coloquem na janela E quando Josué Vinha tomar essa cidade Quando eles verem o fio de escarlata Caído A única casa que eles não vão entrar É a vossa Aí Josué falou assim Porém tem um porém Quem tiver do lado de fora A gente não poupa Mas todos que estiverem do lado de dentro Serão poupados Eita glória Só vai dar glória A quem pegar Deus não tem compromisso Com quem sai Deus tem compromisso Com quem fica Oh glória Eu não vou sair Tá tudo Tá tudo em guerra lá fora Eu não vou correr da guerra Eu vou ficar nela Porque Deus vai me preservar Na minha obediência Oh glória Você não pegou Tem um fio de escarlata Na pau da talpa Do seu coração É por isso que Satanás Tem que respeitar Porque aonde tem a marca do sangue Aonde tem a marca do sangue Nos umbrais A morte não entra O coronavírus pode até entrar Mas não leva Oh glória Você pode Oh meu Deus Eu já tô sentindo Na presença do grandão Da galiléia Oh glória Obedeça Porque quando você obedece Deus tem compromisso Quando você obedece Deus vela pela palavra Quando você obedece Deus vela Pela aquilo que ele fala Eita Não Farão Olha isso aqui Pra ver se tu dá glória O muro de Jericó A parte dele caiu E a casa de Raab Tava em cima do muro A casa dela caiu Ou ficou de pé Vai cair muita casa Que tá no mesmo muro Que você Mas a casa que obedece Permanecerá de pé Oh glória Oh glória Oh glória Vai permanecer de pé Vai vir luta Mas vai permanecer de pé Aí olha pra cá Josué dá orientação Após Deus Dar a orientação a ele Os espias voltam E diz uma prostituta Poupou a gente Poupou a casa dela também Eita Eita Tem gente que tá perguntando Por que ele sobreviveu Se ninguém sobreviveu Por que todos ficaram Desempregados E ele não Por que todos faliram E ele não Por que eu já consegui Derrubar quase todos Mas ele tá de pé Eita glória Tem alguém obedecendo ainda Rapaz eu tô sentindo A presença de Jesus aqui Daqui a pouco Olha pra cá Deus falou assim Josué Chegou a hora De atravessar o Jordão Pega sete sacerdotes Coloca a minha arca Na mão deles Eles vão à frente E o povo vai manter Uma distância de mil côvados E vai acontecer Que quando eles chegarem Junto ao Jordão Oh glória A hora que eles pisarem O pé no Jordão Eu vou realizar o milagre Oh glória E a bíblia diz Que assim sucedeu Pega lá as sete A arca de Deus Junto com os sete sacerdotes E o povo vai atrás Olha pra mim Tá na bíblia Que quando Josué Vai atravessar o Jordão Que os sacerdotes Pisam os pés Na água O Jordão é assim A água vem descendo De cima pra baixo Só que quando Josué Os sacerdotes Pisou o pé A água do Jordão Fez isso aqui Olha pra mim Pra ver se tu pega Quando Moisés Tocou no mar vermelho O mar se há Mas quando os sacerdotes Pisou no Jordão Ele recuou Você não pegou? Tem coisas Tem coisas que Deus Vai mandar tu tocar E vai ter que se abrir Mas tem coisas Que quando você pisar Vai ter que recuar Oh glória Deus tá mandando eu dizer Recua Agora olha pra mim Não vai recuar Por causa do teu pé Somente Vai recuar Porque a arca Tá lá Que simboliza A presença Você não pegou Vai se abrir Não por causa do teu pé É porque junto Com a tua caminhada A presença do Senhor Te acompanha Oh glória E aonde você pisar A terra será sua Oh glória A terra recuou O Jordão recua E Josué passa com o pé a seco Diz a A seco Diga Olha pra mim Por que a seco Porque até os detritos Do rio Deus tira Porque se Deus só abre E não coloca o rio a seco A lama faz o povo escorregar Até a lama Deus tirou Eu perguntei Por que a lama tu tirou Deus disse Porque caminho que eu abro Filho meu não escorrega Eita glória Eita glória Você não pegou não Quem vai cair É o capeta Quem vai escorregar É satanás Eu vou falar Pera aí Eu perguntei pra Deus Assim E na travessia Do mar vermelho Por que o povo De Jael passou E o Egito E o faraó Entrou no caminho Aí Deus falou assim Eles entraram No mesmo caminho Do mar que eu abri Mas eles conseguiram Chegar do outro lado Eu falei não Aí eu falei pra Deus Me ensina Deus falou assim Caminho que eu abro O diabo até entra Mas não passa Oh glória Abre essa boca Pra dar glória A Deus aí rapaz Ele pode até te perseguir Mas só vai te perseguir Até aonde Deus deixar Ele pode até entrar Mas só entra Até aonde Deus deixa Eita Aleluia Aleluia Olha pra mim Sabe o que Deus fala? Pega doze pedra Coloca no meio Porque isso aqui Vai ficar por memória Das próximas gerações Eles vão saber Que eu abri o Jordão Através de vocês Você não pegou não Capítulo 3 Verso 9 Verso 7 Deus disse Josué Hoje eu vou começar A engrandecer o teu nome Ó Aleluia Capítulo 3 Verso 7 E o Senhor disse A Josué Este dia Começarei a engrandecer Te perante os olhos De todo Israel Você não pegou não? Tem gente que quer ser grande Mas tem outros Que Deus quer engrandecer Eita glória Eita glória Se tiver dúvida Olha pra mim Quando alguém colocar dúvida Sobre a sua chamada Deus vai dar um sinal Pra que não haja dúvida Oh glória Varão vai abrir a boca Pra dar glória Ou vai ficar de boca fechada Aleluia Oh aleluia O Senhor mandou colocar as pedras E disse Isso vai ficar por memória Vai permanecer por memória Pra gerações subsequentes Pra que eles saibam que eu fui com vocês Olha pra cá Deus está dizendo O que você vai fazer? Pega isso aqui pra ver se tudo dá glória Quando Josué morreu As pedras ainda continuou lá Deus está dizendo Deus está dizendo O corpo Pode até estar morto Mas as obras que eu fiz Através de você Continuarão vivas Oh glória Oh glória Lembrar de uma pessoa Lembrarão de você Varão você está sentindo Essa presença de Jesus Eita Aleluia 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 No capítulo de número 5 Josué circunda o povo Vai circuncindar Só que na circuncisão No capítulo de número 5 Eles vão celebrar a Páscoa Vão celebrar o que? Nesse período O maná se encerra Agora eles não comem Do alimento que desce do céu Agora eles vão comer Do fruto da terra Ei Você não pegou não, né? Por que eles comeriam Do fruto Do maná do céu? Porque o maná do céu Só vinha enquanto Eles estavam no deserto Quando saiu da terra Quando saiu do deserto E entrou na terra Que Deus queria Deus falou Agora come da terra Porque no deserto Eu providencie E não deixo tu passar fome Eu não deixo tu passar necessidade Olha pra mim Não tinha shopping Mas a roupa não se estragava Não tinha padaria Mas tinha maná do céu Não tinha açougue Mas tinha cordoniza Não tinha água Da fornecedora Mas tinha rocha Pra que a água saísse dela Você não pegou? Deus jamais vai te colocar No lugar E vai perceber Que você vai sair dele Enquanto você obedecer Deus vai providenciar Pra você O que você precisa Agora quando chegou Em perto de quando chegou Em Jericó Deus disse Agora Vocês vão comer Do fruto da terra E eles se alimentaram Do trigo da terra Ei da glória Quem obedece Quem obedece Não passa fome Quem obedece Não passa necessidade Eita Olha pro trovão Eles obedeceram No deserto Diga no deserto Tiveram roupa nova Tiveram roupa nova Não Não tiveram Mas o que tinha Também não se estragou No deserto Você não vai ter Mais do que você possui Porém o que você tem Deus não vai deixar Se perder Eu vou falar Não trocaram de sapato Então como é que Deus fazia Deus só fazia o sapato Crescer Quando o pé crescia Você não pegou não né Deus só fazia o sapato Crescer Quando o pé crê Aí tem gente Que tá dizendo assim Me dá algo senhor Pra me crescer Deus tá dizendo Cresce primeiro Que eu te dou o crescimento Oh glória Oh glória Você não precisa De algo pra crescer Você precisa crescer Pra ter algo grande Na sua vida Oh glória Você tem que ter As coisas de acordo Com a maneira Que você cresce Aleluia O pé tá crescendo E Deus tá fazendo O sapato crescer Aleluia Oh glória Aí quando eles chegaram Em Jericó O senhor fez eles Comer do fruto da terra Daqui a pouco Josué olhou Olha pra mim Enquanto Josué Tá comendo Aí Josué Tem um encontro Com um varão Ele disse Quem és tu? É dos nossos Ou inimigo? Aí o grandão Da Galileia Abriu a boca Que disse assim Eu sou o príncipe Dos exércitos Do céu Aí Josué Fez isso aqui Ele não era anjo Porque anjo Não recebe adoração Eu sou o príncipe Do exército Do céu Aí o senhor Falou com ele Eu sou contigo Josué Eu te darei Esta cidade Ela vai cair Josué Oh você não pegou Não né Ela vai cair Mas por que Jericó Vai cair? Porque eu vou derrubar Varão Abra essa boca Pra você Da glória Oh glória Aí Deus falou assim Você vai dar seis voltas Durante o primeiro dia Você vai dar uma volta E nesses seis dias Você dará seis voltas E no último dia Você vai dar sete Sabe quantos quilômetros Tinha Jericó? 32 quilômetros De altura Tinha nove E as muralhas Eram largas Tantos que tinham casa Em cima das muralhas Aí Deus falou assim Dá seis voltas Em silêncio Na sétima Dá mais Na última volta Dá sete voltas Varão Sabe quantos quilômetros Tinha Jericó? 32 Só de muralha Soma aí Seis vezes 32 Cento e noventa e? Quatro é isso? Quem é bom de matemática? Cento e noventa e dois? Eles andaram em seis dias Cento e noventa e dois quilômetros Aí no último dia Deus disse Dá sete voltas Quanto dá? Sete vezes Trinta e dois Duzentos e vinte e quatro Duzentos e vinte e quatro Duzentos e vinte e quatro É isso? Eu perguntei pra Deus Por que em seis dias Eles andaram Cento e noventa e dois quilômetros E no último dia Eles andaram Duzentos e vinte e quatro Falei Por que tu pediu Pra que eles fizessem isso? Deus disse Quando o impossível Tiver prestes a acontecer Eu vou exigir mais de você Eita glória Eita glória Varão Varão se tu não der glória Eu vou parar agora Duzentos e vinte e quatro quilômetros Andando um dia só Não cansa Cansa ou não cansa E Deus está dizendo Você está cansando Mas a muralha está ruindo Oh glória Você está cansando Mas eu vou quebrar ela Eu vou destruir ela Eu vou desfazer ela Oh glória Vai cair na autoridade Que há no nome do Senhor Jesus Aleluia E Deus disse assim Beba os sacerdotes Rodeia a cidade E fica calado E no último dia Os sacerdotes vão tocar a trombeta De chifre de carneiro E depois que eles trocarem a trombeta Vocês grita E no grito de vocês A muralha cai Mas porém Fica em silêncio Olha pra mim Andar trinta e dois quilômetros Em silêncio E o povo que está Olha Eita A Bíblia diz que Por causa quando Josué Cercou a cidade Ninguém entrava E ninguém saia Aleluia Aleluia Alguém vai respeitar Sua presença A Bíblia diz que Foi bloqueado Ninguém entra E ninguém sai Tem um povo Que está calado Do lado de fora Mas Deus está com eles Do lado de dentro Eita glória A Bíblia diz que Eles andaram seis vezes Durante seis dias No último dia Eles calado Andaram Duzentos e vinte e quatro quilômetros Daqui a pouco A buzina tocou E Deus olhou e disse Agora grita Grita Olha pra mim A arca só fazia efeito Se eles obedecessem A presença de Deus Não tem efeito Na vida de um desobediente A presença de Deus Que estava com eles Só fazia efeito Se eles obedecessem O que Deus havia dito Aprenda O impossível O impossível pra acontecer Não vai acontecer Do teu jeito Vai acontecer Do jeito de Deus Eita glória Senhor Mas vão abrir a porta E vão pegar A gente de surpresa Vai não Você vai estar De frente com o inimigo Mas ele vai ter Que respeitar Sua presença Eita glória Eita glória Ninguém vai te tocar Oh glória Tem coisas Que já está determinada Se tu não der glória Eu vou parar agora Deus falou assim Eu não vou dar Só a cidade Eu vou dar Os valentes Eu vou dar O rei E vou dar O povo E todo o tesouro Na mão de vocês Eita não Se tu não der glória Eu paro agora Farão Estou todo arrepiado Pra falar isso aqui Olha pra cá Tem coisas Que Deus vai mandar Destruir Deus disse Mata todo mundo Não deixa ninguém Vivo Mas o ouro A prata O cobre E o ferro Josué disse Isso aí Vai pra casa do Senhor Você não pegou Tem coisa Que está na mão De alguém Que vai passar Pra tua mão Tem coisa Que tem alguém Tomando posse Que vai passar Pra tuas mãos Abre essa boca Pra dar glória Pra Jesus De nós Aleluia Aleluia Farão Olha pra mim Josué abriu a boca Que quando a trombeta Soou Josué disse Grita Quando o povo Começou a gritar Deus não vai Explodir a muralha Deus vai Improdir ela Parte das muralhas Vai ser Improdida Vai começar a cair Só que Deus É perfeito A muralha Está ruim E está fazendo Tipo uma escada A muralha Não cai De qualquer jeito Ela vai caindo E vai fazendo Os monturos Que vai fazendo Tipo uma escada E Deus dizendo Oh glória Quem estava Embaixo Chegou a hora De subir Oh glória Não você não pegou Por isso não deu glória Deus está dizendo Se você me obedece Enquanto vocês estão Me obedecendo Antes do impossível Acontecer Eles que estão em cima E você está embaixo Mas a hora que a minha Promessa se cumprir Quem está em cima Passa pra baixo E quem está embaixo Vai pra cima Obre essa boca Pra dar glória Pra Jesus aí Eita Farão Estou todo arrepiado Pra falar aqui agora Pega na mão De alguém E fala assim Esse ano ainda A posição Vai se inverter Fala Esse ano ainda A posição Se inverterá Abre essa boca Pra dar glória A Jesus aí Proverda Só meu retorno aqui Meu sonoprasta Fica de pé Eu não posso passar mais Pastor falou meia hora E eu vou obedecer Varão Eu vou dar um grito profético Aqui hoje Aleluia Todos aqui tem uma muralha Seja no introspectivo Seja no externo Todos tem a sua muralha A guerra consigo mesmo A batalha na sua carne Problemas de perdoar Problemas de não fazer aquilo que Deus quer Isso está te impedindo de alcançar o impossível Eita Mas eu quero dar um grito aqui profético Se for emoção minha Sua vida vai continuar na mesma No que você está vivendo Mas se eu estou na direção de Deus Vai mudar hoje Eu vou gritar na autoridade de Jesus As muralhas da nossa vida Caiu hoje A muralha vai cair hoje E toda a igreja vai dar um grito de forma uníssona Em nome de Jesus caiu Caiu Oh glória Eu vou falar debaixo dessa autoridade Na nossa vida as muralhas do impossível caiu hoje E você vai dizer em nome de Jesus caiu Eu vou contar um e vou dar um grito e você em subsequência vai dar o seu Em nome de Jesus as muralhas caiu hoje Eu digo um O impossível vai acontecer agora Eu digo dois e nesse grito a providência de Deus está chegando Eu digo três a glória do Senhor tomará na casa Em nome de Jesus a muralha na nossa vida caiu 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 A muralha no teu ministério está caindo agora A muralha na tua família está caindo agora O que era divisão não será mais O que era impossível não será mais Mais uma vez Mais uma vez As muralhas na nossa vida cairá E você vai gritar Em nome de Jesus caiu Vamos lá As muralhas na nossa vida caiu A muralha na nossa vida caiu Para finalizar A muralha na nossa vida caiu A muralha na nossa vida caiu Agana terra canto Oh glória a Deus Glória a Deus Oh glória a Deus Aprenda isso aqui. O que você quer conquistar, depende do seu esforço. O que Deus quer te dar, depende da sua obediência. Eu preciso fazer no último dia do Labareta. Tem alguém aqui que não entregou a vida para Jesus e quer entregar? Sai do seu lugar e vem aqui na frente que essa muralha vai cair também. Tem alguém? Pode ter alguém aqui. Sai do seu lugar e vem aqui na frente se tiver. Jesus quer salvar você agora. Olha lá. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus? Tem mais alguém? As muralhas caíram por terra. Aleluia. Esse grito que a gente deu aqui foi profético. O mundo espiritual foi derrubado hoje e a gente vai ver o mundo físico na nossa frente descortinar. Pastor Flamarion, muito obrigado. Deus seja louvado pela sua vida. E a noite a gente está aí para pregar o evangelho. Amém? Estou na obediência do líder e o que eu estou pregando agora. Se você obedece, você prospera. Amém. Obrigado. Obrigado. Permanece de pé todos, por favor. A gente vai estar encerrando esse momento. Parabéns pela sua decisão. Vem cá, filha. Parabéns. Vai ser conduzido à sala de consolidação. Vamos anotar os dados. Vai receber um livro, um presente da igreja. Eu quero aqui terminar, né? Tem alguns pastores aqui. Deixa eu ficar mais aqui pertinho aqui. Agradecer. Está com a gente que pregou. Pastor Júlio Trovão, pastor Almir, pastor Estéfano, né? Está aqui com a gente, pastor Getúlio, representando os pastores. O pastor Kleber também. Todos que vieram aí de vários lugares do Brasil. Nós temos aqui, pastor Estéfano, 17 estados. É muita gente. E a minha gratidão, né? Gratidão aos pastores da igreja do Evangelho Quadrangular, aqui de Governador Valadares, e também de quem não é daqui de Valadares e de outras cidades. Quem aqui é de Governador Valadares, levanta a mão. Abaixa. Quem aqui não é de Governador Valadares, você vem de fora, levanta a mão. Por causa da pandemia, a gente fez um controle. A gente não consegue controlar muito, mas deu para controlar bem. Fizemos a metade de Valadares e a metade de fora de Valadares. Ano que vem, qual que é a data? Vídeo. Já deixa na sua agenda, só se Jesus voltar antes. Mas como ele não vai voltar, nós vamos estar aqui. E sem pandemia, no nome de Jesus. Aqui nós mantemos o distanciamento, né? Por mais que pareça que a igreja está lotada, mas não está lotada. Só está a metade da igreja. Porque quando pulo uma cadeira, parece que está lotado, né? Mas a gente fez com toda a prudência. E a minha gratidão, o meu carinho, que vocês possam voltar em paz para as suas casas. Levando tudo que foi ministrado. E eu vou dar para vocês agora de presente. Estava esquecendo, ó. Senta aí. Só para eu dar o presente. Depois o pastor Estévorá encerrando. Eu vou dar para vocês o Labareda de Fogo. Para você assistir na sua casa. Amém? Me dá um aqui, por favor. Aqui tem um QR Code. Certo? Ainda não está há alguns períodos. A maioria já está aqui, mas até amanhã estará todos. Como é que você faz, ó? Você vai... Pastor Almin, segura para mim aqui, por favor. Você vai pegar o seu telefone. Vai abrir lá no... No Rol de Câmara. Tem jeito de filmar eu fazendo aqui, mas não tem mistério, não. Vira para lá, pastor. Vira para lá, ó. Aqui é o Rol de Câmara, não. É foto. Eu vou na foto aqui, ó. Fui na foto. Coloquei até aqui. Abri um link. Aí eu clico nesse link. O que é que apareceu aqui? Aqui, ó. Já está aqui, ó. Já está aqui as mensagens do Congresso que já estão disponíveis. Aqui, ó. O louvor. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Vamos lá. Deixa eu adiantar aqui para ver quem está pregando. Aqui, ó. Aí, ó. Vamos lá. Estão vendo aí? Eu falei, faça e Deus abençoar. E olha o resultado disso aí. Irmãos, eu não posso... Eu fico tão emocionado de chamar o senhor. Tem que soltar a abertura do senhor também ali. O senhor deixa? Deixa no final. Não, o senhor... Agora? Ah, a pastor ali não está falando agora. Tá bom. Então, solta aí, solta aí, solta aí. Vem cá, pastor. Vamos ficar do lado para nós. Vem. Aí. Vocês estão vendo? Todas as mensagens estão aqui, ó. Você vai estar no seu... Você vai pôr na sua televisão. Pegou a visão aí? Deu para entender? Então, é... Não está ainda a mensagem do pastor Ecefo. Não está. A mensagem do pastor Júnior de hoje não está. A mensagem do pastor Almir também não está. Porque o pessoal vai colocando... Presta aqui, Almir. O pessoal vai colocando... Mas até amanhã chega para você as mensagens que faltam. Tem alguma dúvida? Não. Bem explicado. E se alguém tiver alguma dúvida... Agora, você não pode amassar. Porque se você amassar isso aqui, perde. Então, o que você tem que fazer? Minha opinião. Isso aqui, ó. Acabou. Nunca vai amassar. Então, coloca no seu... Aí, quando você quer assistir, você põe na televisão. Está na bênção? Quem quer levar dois kits desses com todas as mensagens? Levanta a mão. Quem quer levar dois? Pode tirar o cavalinho da chuva. É só um. Tá? É só... É só... É só um. Não, mas o Getulo, se eu dou até o meu. Ok? Pode entregar para todo mundo o kit. Dá aqui no altar também, por gentileza. Ok? Toda música para receber o kit de mensagem do Labarão de Fogo Sonoplasta. Eita glória! Eita... 10 para o dia?